E o que tá sendo show de bola, sabe o que é? É a feira de preços especiais, que começou com estandes lotados. Os preços baixos agradaram o público e a nossa Manuela Scala foi lá dar uma olhada nos produtos. Inclusive, recebeu aí um desafio do presidente da Câmara de Dirigentes Logistas. Vamos ver o que ela teve que fazer e se conseguiu cumprir a missão. Estou no pavilhão do Parque de Exposições de Campos, onde acontece a FEP para conferir os descontos. Estão dando o que falar na cidade. E olha, eu não estou sozinha. É muita gente chegando e saindo cheio de sacolas. E vocês vão comigo conferir os preços. Um dos produtos que chamam bastante atenção aqui na FEP são as bolsas. É uma variedade impressionante, olha. De tamanhos, também aqui de estilos. Estilos. Eu estou com a lojista aqui logo na porta e você vai me contar. Preço especial mesmo para os clientes aproveitarem mesmo o evento. E a expectativa nossa é vender tudo e sair daqui sem nada. A gente está sendo um sucesso. Os estandes estão lotados. Maquininha de cartão rodando direto. E as pessoas super felizes que os preços são super legais. Muita opção legal de compra infantil, adulto, decoração, casa de decoração, acabamento para obra, piscina, bicicleta. Está uma diversidade tão grande. Tem tudo para você aqui. Então vamos começar a caça pelos looks. O primeiro até R$ 100,00 que foi a missão que o Edivar me deu. E eu estou aqui à procura de um vestido e eu vi que nesse estande tem uma variedade muito grande de peças, né? Só que eu preciso de uma com menos de R$ 100,00, de um vestido. Estou aqui com uma lojista. Será que eu encontro um vestido aqui? Com menos de R$ 100,00? Encontra. Um vestido de festa. Olha, gente. E a minha cara, viu? Ai, que bom. Tem brilho que está em alta, né? A carinha, todo trabalhado, costas no estraço. E o precinho é o melhor ainda. Qual o valor, que é o que a gente quer muito saber? R$ 79,95. E eu vi que tem uma arara aqui com todas essas peças por R$ 60,00, gente. Então vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu encontro um conjuntinho. Vamos lá. Tem um aqui que eu já observei, que é mais a minha cara, que é algo casual. Que com certeza eu vou usar bastante, uma t-shirt com essa saia aqui, laranja. E é o conjuntinho, gente. R$ 60,00. E é ele que eu vou levar agora. Olha, enquanto eu estou procurando a roupa, é importante também ver um sapato, né? E olha o achado que eu encontrei, gente. Esse sapato verde. Que vai chamar bastante atenção no meu look aqui de hoje. E de R$ 170,00, ele está saindo por R$ 80,00. Para fechar, eu estou atrás de peças de brilho. Vamos ver se eu encontro aqui nesse expositor. Olá, meninas. Tudo bem? Boa tarde. Chamou atenção esse macacão, que já é de brilho. Ele está R$ 80,00. Mas eu vou dar mais uma olhada. R$ 30,00. Olha que linda. Um dourado bonito, né? Olha esse kimono, gente. E olha esse vestido vermelho, comprido. Acho que vai ficar bom aqui. E você vai me dizer qual é o valor dele. Será que eu vou conseguir? Vamos lá. R$ 50,00. Agora, gente, é minha última compra. Estou muito feliz. E vocês podem ver que aqui vocês conseguem comprar muito barato com R$ 100,00, montar vários looks. E eu consegui, olha, cada expositor, menos de R$ 100,00. Comprar um conjunto lindo, os vestidos. E vocês separam para mim, por favor. Coloca na sacolinha, porque é minha última compra, gente. Olha, arrasou, hein, Manuela Scala? Arrebentou, hein? Tá vendo, gente? A FEP aí tá cheia de opções. Hoje é o segundo dia de feira de preços especiais em campos. E promete atrair grande público. Será que a Dorlani Dele Esporte também já pescou alguma coisa bacana lá? Ela já apareceu por lá, né? A gente vai saber dela agora, como é que está sendo aí esse segundo dia de FEP, Dorlani. Com certeza, Ana Paula. E já vou pegar até essas dicas da Manuela também, que foram muito bacanas. Agora, daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, os portões vão se abrir, né? A expectativa é de que 30 mil pessoas passem pela feira de preços especiais. E ontem mesmo, Ana Paula, teve uma grande movimentação, viu? Os lojistas ficaram bastante animados. Além disso, a expectativa também de movimentar 4 milhões em vendas e negócios. A estrutura, Ana Paula, é composta por estandes, né? Então tem mais de 150 expositores. Tem palco também para os shows. Área de lazer, praça de alimentação. O ingresso para entrar custa 2 reais, né? Ou 2 quilos de alimento. E o estacionamento, o valor de 5 reais, Ana Paula. Muito boa. Opção aí para esse final de semana, sexta-feira. Quem está precisando aí conferir alguma coisa com preço especial, essa é a oportunidade. Vamos movimentar e aquecer a nossa economia local. Valeu, Dorlani, pelas informações.